A garantia do pagamento da database dos servidores públicos e a ampliação do atendimento de saúde para o interior do Amazonas são algumas das propostas de emenda LDO para 2024 apresentadas pelos deputados até o último dia de indicações à matéria. A Comissão de Assuntos Econômicos recebeu até amanhã de quarta-feira, último dia de propostas, mais de 50 emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024. Entre as propostas apresentadas pelos deputados está a garantia do pagamento da database dos servidores públicos das áreas da educação, saúde e segurança pública. O deputado comandante Dan, autor da proposta de emenda, explicou que diante das diversas crises que envolvem as pastas, é preciso que no planejamento orçamentário do Estado estejam previstos recursos para o cumprimento do pagamento da database dos servidores. É claro que mais evidente está aí a mobilização da educação em busca de seus direitos, direitos previstos em leis. Nós temos a lei que prevê o dia, o mês em que deve acontecer o anúncio da database, que é uma recomposição salarial. Como nós temos percebido o argumento de que não existe recurso ou que, enfim, fugiu ao controle do Estado, talvez, essa capacidade, devido à análise orçamentária e até mesmo à lei de responsabilidade fiscal, nós apresentamos então um projeto de emenda, a LDO, em que deve estar previsto claramente os recursos necessários para o cumprimento da database. O deputado Wilker Barreto também apresentou emendas, entre elas está a que amplia as diretrizes da área da saúde para o interior do Estado. Estou ampliando as diretrizes das unidades de média e alta complexidade, ou seja, o plano, a LDO é a principal lei que vai nortear a LOA. Então eu espero que os deputados, ao apreciarem a matéria, entendam que eu não estou tirando nada da cabeça. Eu estou trazendo para a letra da lei orçamentária aquilo que se demanda aqui cotidianamente. Saúde precisa de socorro, educação, segurança pública, o interior precisa ser socorrido e é nesse momento que a LDO pode contribuir. Entre outros assuntos, o deputado Sinésio Campos defende na lei de diretrizes orçamentária um plano de saneamento básico para o fim dos lixões e investimentos para o abastecimento de água potável para a população do Amazonas. Nós temos aqui o plano nacional de saneamento básico e o Amazonas não tem sequer um aterro sanitário. Então queremos com que, dentro da LDO, trate sobre a questão do saneamento básico e que a gente acabe com os lixões a céu aberto, contaminando e poluindo os nossos lençóis freados. Algo que nos preocupa muito dentro do plano nacional de saneamento básico estadual é a questão de investimentos na área de abastecimento de água para a população que sofre muito essa situação. Após o recebimento das emendas, a Comissão de Assuntos Econômicos tem o prazo de 20 dias para apresentar um parecer definitivo das propostas e só aí a LDO estará pronta para ser votada em plenário.